Não sei se você sabe, mas todos os meus vídeos têm de fundo uma certa vibração. Uma coisa chamada frequência. Eu particularmente gosto de usar uma frequência que é de 528 Hz. Como uma onda que vibra. E é dito que essa frequência específica é a frequência dos milagres. Porque te conecta a energia do amor, a energia do coração, que é, na verdade, o que manifesta os milagres. Então, eu coloco essas frequências em todos os meus vídeos. Muita gente pensa que é a minha voz que acalma. Bom, pode até ser. Mas talvez sejam essas frequências. E hoje a gente vai falar disso. Quais são as frequências que a gente emana? Há bastante tempo atrás, eu fiz um papo do bem, mais ou menos como esse aqui, onde eu expliquei todas as frequências. Então, se você pesquisar no canal, é... Papo do bem. E um deles vai ser sobre frequências. Você pode assistir e pegar todas as frequências que eu uso aqui no canal. São as frequências de solfejo. Inclusive, eu fiz uma playlist no meu Spotify, Spotify Ser Felicidade. E ali estão todas elas, se você quiser escutar, colocar para caminhar por aí, é bem bacana. Mas hoje eu quero falar sobre as frequências que a gente emana. Eu entendo que frequência é uma espécie de vibração, assim, né? A gente vibra alguma coisa. A gente transmite informação através daquilo que a gente está sentindo, através daquilo que a gente está pensando. E outro dia, até mesmo, eu acho que foi num vídeo aqui, eu falei sobre a frequência da gratidão. O quanto é importante a gente ser grato. O quanto essa energia, essa frequência da gratidão, quando a gente de fato sente a gratidão, o quanto isso traz mais daquilo para a gente. E aí, eu também, tudo que eu falo, eu gosto de treinar, eu gosto de colocar em prática na minha vida. Aliás, é meio contrário, assim, né? Eu tenho experiência, ponho em prática na minha vida e depois compartilho aqui com você. Mas sobre a gratidão. Sempre, o máximo que eu posso, estou ali. Olha, gratidão por esse dia novo nascendo. Gratidão pela minha coleção de canecas. Essa daqui, eu ganhei numa viagem lá para o Havaí. Uma pessoa me deu uma caneca havaiana com uma sereia. Eu adoro sereias. Gratidão. Gratidão por você que está me assistindo. Gratidão. E aí, sinta um pouquinho, só agora, essa energia da gratidão. Como é que ela é? Como é que é essa vibração? Como é que é essa frequência da gratidão agora? Sinta aí, pelo que você é grato. Pelo que você é grato agora. Sentiu essa frequência? E aí, brincando com essa história de frequência, Outro dia, eu estava passando bem num momento em que estava acontecendo aquele pôr do sol que deixa as nuvens assim, meio cor-de-rosa, meio violeta, meio laranja. E para mim, me veio uma frequência de maravilhamento. Era diferente de gratidão. Era assim, meu Deus, que coisa magnífica. E foi diferente, foi maravilhamento. E foi muito gostoso sentir a frequência do maravilhamento. Pelo que você sente esse maravilhamento? Por um bebê recém-nascido? Por um filhotinho de cachorro? Por um pôr do sol, como eu falei? Ou nascer do sol? Por uma flor? Por, às vezes, um cristal que você tem na sua casa? Ou uma coisa bonita que você vê e, de repente, vem isso assim. Uau! Que maravilha! Só pensa agora nesse uau aí. Nessa maravilha. Frequência do maravilhamento. E daí veio outra frequência na minha pesquisa. Uma frequência de sorte. Porque fiquei aqui pensando, refletindo sobre a minha vida. E me veio uau! Que sorte! Como eu sou sortuda! Que... Quando eu era adolescente, eu ganhei uma bolsa de estudos. Que sorte! Nossa! Que sorte que eu consegui fazer a minha primeira viagem internacional quando eu tinha 18 anos, sem nenhum dinheiro, só a coragem! que sorte que deu tudo certo! Eu só tive boas experiências! Uau! E quando eu chego naquela... E quando eu chego para entrar no banco porque eu preciso fazer algum serviço bancário e está faltando um minuto para o banco fechar e eu entrei. Que sorte! Pensa aí você nos seus momentos de sorte. Como é que é essa vibração? Como é essa frequência? Não é interessante? Olha só! A gente citou três aqui. A frequência da gratidão. Eu sou grata por essa casa aqui que eu tenho em São Paulo. Eu sou grata pelas tantas pessoas que assistem o que eu tenho a dizer que me ajudam a ter esse trabalho maravilhoso. É uma frequência. A frequência do maravilhamento. Uau! Aquele pôr do sol! Uau! Aquele dia na praia do Havaí quando eu ganhei essa caneca eu estava lá na padaria e aí a lojinha era do lado da padaria. Uau! Que lindo! Maravilhamento! E a frequência da sorte. Como eu sou sortuda! Lembrei agora do momento de sorte quando eu comprei esse carro que eu tenho que era de uns amigos que iam embora do Brasil e voltaram para a Espanha e foram morar na Espanha e venderam um carro para mim. e eu paguei conforme eu pude. Uau! Que sorte! Não é divertido tudo isso? A gente tem agora aqui, né? Hoje, sábado, um fim de semana pela frente. Um fim de semana para você explorar essas frequências e sentir a gratidão e sentir o maravilhamento e sentir o quanto você é sortudo ou sortuda na vida. E o que será que essas frequências vão fazer em você? No seu corpo? Na sua mente? Na sua vida? Porque se uma frequência de 528 hertz pode produzir milagres, dizem, o que será que acontece quando nós emanamos a nossa frequência? E é isso que eu queria compartilhar com você aqui nesse papo do bem. Estou muito feliz de estar aqui com você. Sou muito sortuda, estou maravilhada e sou grata. E eu te convido a, se você gostou do vídeo, deixar um gostei para mim. ajuda a compartilhar esse vídeo porque a gente está chegando em um milhão de inscritos e você com certeza faz parte dessa jornada. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho.